VENENOSAU Veneno da energia É viola que cobra faz até o seu veneno Oh, 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 oh Uhu, cortamos! Tu viu ali que na pizza que o Obittencourt fez, nem o cinegrafista fez aí Ele teve que fazer uma selfie na equipe, não adora todo mundo comer Ninguém queria parar de comer, hein? Olha, em algum momento as equipes tem que se dar bem, né? Porque só se dão mal, é perrengue atrás de perrengue. Faf, de vez em quando tem esse lado bom. aí. Grande Diógenes. Samuca chegou o momento da fofoca. Hora dela, Jéssica Weber, a venenosa. E daqui a pouco tem churrasquei. Churrasco não, né? Tem uma carne feita numa panela de luz. O cheiro tá bom, Samuel. Eu até admito que o cheiro tá bom, né? Tá bom o cheiro, né? O cheirinho tá bom. Quero ver se o gosto vai tá bom, né? Daqui a pouco o Léo, o da Uxan, o apartamento vai voltar aqui pra apresentar essa carne pra gente. Mas antes, eu tenho muita fofoca pra dar. Deixa eu falar dela. Quem? Da cantora Elba Ramalho. Pois é, teve um acidente tu disseste antes, né? No Rio de Janeiro, Samuca. Mas como que aconteceu esse acidente? Na beira da praia de Ipanema. Bateu alto? Pois então, bateu alto. Não é possível. Na verdade, um idoso bateu na traseira dela. Ela tava dirigindo lá na praia de Ipanema, né? Na zona sul do Rio de Janeiro. Mas, tudo certo. O idoso, infelizmente, bateu atrás. 71 aninhos, hein? Mas foi socorrido. Quem? O idoso? Foi levado pro hospital. O idoso, o idoso. 71? 71 aninhos. E a Elba também, mas a... Tá na taça. A Elba, nessa faixa, né? Tá ali, tá ali, tá ali. Não teve, ninguém teve ferimentos graves, viu? Tudo certo. A Elba gravou uns stories pra contar a versão dela. Vamos ver. Pra contar o sinistro. Vamos ver. Que a gente já vai mostrar, tá? Deu uma... Resumindo que aconteceu... Ela disse que ela não teve culpa no acidente, que ela estava distraída, parou o carro, e aí o idoso entrou com tudo, né? Nas costas. Agora a gente vai ver? Vamos ver, então. Elba falando. Ô, gente, eu tô fazendo esses stories aqui rapidinho pra esclarecer pra vocês o que é que aconteceu de fato. Eu tava saindo da... De panela, eu entrei numa rua esquerda, né? E, de repente, eu senti alguma coisa na parte de trás do carro. Infelizmente, o senhor caiu, tropeçou, caiu e bateu na parte de trás do carro, no pneu de trás do meu carro. Quando eu percebi, parei e já vieram pessoas falar comigo, não, o senhorzinho caiu e ficou com o pé aqui no pneu de trás do teu carro. Eu encostei o carro e prestei socorro e, graças a Deus, não teve nada grave. Ele tá bem. É uma pessoa que eu conheço, mandou já um abraço pra mim. Não teve... A polícia chegou somente pra prestar também, fazer o serviço, mas não teve BO, não teve nada disso, porque eu não tive culpa de nada. Eu não vi, né? Eu senti que algo tinha batido no meu carro. Não aconteceu nada, viu? Tá tudo bem com ela. Tudo certo. 70 anos ela tem. 70 anos, ó, tava ali, né? Fera, hein? Grande, Alba Ramalho. Mas, Elbinha, tamo contigo. Essas coisas acontecem. Bateu a Elba. E outra. Ainda bem que ela parou... Bateu a Elba, Cabo Gerson. Não, não foi uma Elba. Ainda bem que ela parou e prestou socorro. É o mínimo que deve ser feito. O que aconteceu ali, foi uma pechada, né? Foi uma pechada. Uma pechada, pechou alto. Quem nunca. Tá tudo bem, tudo certo. Agora... O SK, o André Gonçalves, aquele ator, foi preso. Por quê? Por não pagamento de pensão, né? A prisão dele já havia sido decretada em novembro do ano passado, mas diz que a polícia não encontrou ele pra prender ele. E ele foi preso, Samuca, nesta quinta-feira. De quinta pra sexta, essa informação, ela foi dada só agora. Por isso que a gente tá dando agora, viu? Só vazou agora. Ele passou a noite na prisão, mas logo no outro dia, seguiu pra casa, porque ele vai ficar em prisão domiciliar, vai ter que usar, ó, tornozeleira eletrônica. Ou seja, não vai ficar preso, né? Não, não vai, né? Em casa não é prisão, né, gente? Pelo amor de Deus. Lembrando por quê? Porque ele deve pensão pra filha que ele teve com a Cintia Benini, a Valentina. Deve mais de 150 mil reais. Segundo ele, ele não ganha mais proporcional pra poder pagar esse valor. E aí ele tem que entrar na justiça pra pedir revisão de valor, né? Não dá pra simplesmente parar de pagar. Foi o que ele fez. Parou de pagar e agora vai ter que ficar em prisão domiciliar. Agora, Samuca. Diga. Ô, Dudu. Quer dizer, Léo, né? Dudu é o nome do ator. Dudu é o CPF. É o outro cara. Léo. Pontei, tá aqui, ó. Tu quer dar uma olhadinha como é que tá o nosso churrasco aqui, Samuel? Hã? Tu quer dar uma olhadinha aqui na airfryer pra ver como é que tá? Só um pouquinho. Primeiro, só um pouquinho. Vamos colocar aqui as coisas no seu devido lugar. Não chama de churrasco, né? É churrasco. Fazer uma carne, uma panela à luz não é churrasco, né? Claro que é, tio. É churrasco, sim. Ah, o cheiro tá bom. É, vamos admitir que o cheiro tá bom. O cheiro tá bom, né? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui, peraí. Ó, tem fumacinha. Olha! Ah, vocês não conseguem sentir cheiro ainda, né, infelizmente? Olha aí! Tá fritando? Tá fritando o bicho aqui, ó. Tá, já não passou? Já tá pronto? Eu acho que tá. E tu vai cobrir o ar, tu não sabe? Não, tá pronto. Vou pegar aqui um pedacinho. Vou lasquear aqui, peraí. Sabe cortar carne? Mais ou menos. Mais ou menos. Marbaridade, lá. Mas, ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem uns equipamentos, assim, meio diferentes, né? Atenção. Inclusive, ele apresentou, gente. Pra diversos gaúchos de verdade. Eu separei aí alguns vídeos. A gente pode mostrar, Carmel? Uns vídeos do trabalho do Léo, gauchão de apartamento. Ah, vai cortar agora já? Vou botar o vídeo aqui. Corta aí, então. Vamos cortar aqui, peraí. Vamos ver se ele sabe o que acontece. Eu, na dúvida, vou sair de perto, né, Carmel? Vai o quê? E aí a faca tem que ajudar também, né? É, a faca tá cega. Mas tá virada a faca, Léo. Tá virada o... Tá aí, agora sim, ó. Cortou melhor, não cortou? Eu acho que ela tava virada mesmo. Agora sim, tchê. É de apartamento mesmo. Ah, que vergonha pro meu Rio Grande, uma coisa dessas. Um pedacinho aqui, peraí. Ó. É, tá meio boi mugindo essa aqui. Tá bom. Ela tá aqui um pouquinho. É, tá bom. Tá bem mal passada. É que tu é gaúcho, aí tu gosta meio mal passada, né? Eu gosto mal passada. Aí eu já gosto dela sem sangue, viu? Eu também. Ai, meu Deus. E essa música é em tua homenagem. Essa aí, em minha homenagem, essa aí do João Luiz Correia. Eu vou cortar um pedacinho aqui, vamos ver se... É aqui. E aí, tu vai arriscar? Não sei. Vai arriscar. Vai arriscar, arriscar. Numa panela à luz e com o tal de sal do Himalaia. Ô, panela à luz. Não é panela, é churrasqueira, tchurrasqueira. Churrasqueira, mas é o que me faltava. Peraí, ó. Eu vou deixar um pedacinho aqui. Peraí, 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 peraí. O que é? Tem o detalhe final aqui de gauchão de apartamento. Ah, não. Que isso aqui dá todo sabor. O que é isso? Timiturri. A gente bota um pouquinho de timiturri aqui em cima, ó. E vamos botar aqui o timiturri. Sim, mas daí é o seguinte, ó. Se tu pegar, ralar um tijolo e colocar um timiturri por cima, fica bom. Fica bom, né? Fica bom, né? Mas experimenta aí. Quero ver o gosto da carne. Eu queria sentir o gosto da carne. Mas experimenta então. É, lábora. O timiturri. Eu boto o timiturri. Peraí, vou cortar um outro pedaço, então. E aí? Tá bom? Tá, mas eu não vou admitir que tá bom. Ó, viu? Viu? É até experimentar só. Depois eles aceitam, né? Eles se rendem. Eles se rendem. Eles ficam dizendo, não, não é bom, não é bom. Essa aí tá o timiturri. E essa aqui é carne, carne, carne mesmo, né? Carne, carne, ó. Tem gordurinha aí. Isso tá bom. Magra que nem charque de paleta. Mas tem gordura aí, ó. Porque essa gordurinha aqui é que nem amor à primeira vista. Vai direto pro coração, não faz bem. É. E aí? Agora tá sem o timiturri. Carne cozida, carne de panela. Ah, Samuel. Tu não é um bom apreciador de churrasco e de air fryer. Não, não dá. Olha, pra uma emergência até vale. Vale, não, mas fica bom. Fica bom. Mas não é nada como churrascão. Churrascão na churrasquinha. Mas tu sabe fazer churrasco? Aquele gostinho da fumaça, cadê? Aí tem que botar pedrinha de carvão dentro. Ou a fumaça líquida. Que tem a fumaça líquida que tu compra no super, né? Aí tu bota um pouquinho em cima e fica, parece que ficou defumado assim a carne. Gente do céu! Pera, pra mim me morro o dia inteiro esse homem aqui. Bom, além desse churrasco aí... Tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Léo, ele também tem alguns produtos que ele vende, né? Inclusive ele aprendeu... Olha o que ele apresentou pro Baitaca. Roda aí o vídeo do Baitaca, por favor. Ah, meu, então é o seguinte. Eu sei que tu gosta de te piochar e gosta de uma boa guaiaca. Eu vou te oferecer essa daqui, ó. A primeira guaiaca modeladora. Aham, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. O bagulho coloca, fica com a barriga negativa. Que nem as prendas que botam aquela cita bem apertada aqui, ó. Fica retinho. Aham, o que que tu acha? Guaiaca modeladora. É? Eu tenho um presente pra te dar. Ah, um presente? Tu nunca mais vai vender essas coisinhas. Não? Não. Mas por quê? Tu quer ver, ó? Tá aqui, ó. Bota aqui buscar tua sacola. Tá aqui, ó. Vem. Vem buscar tua sacola aqui, rapaz. Bota aqui. Mas olha, você é corajoso. Eu sou corajoso. E ele veio de verdade pra dar essa... Ele tava brabo. Ele ficou brabo comigo mesmo. Que barbaridade. Mas o que que tu acha dessa ideia aqui, ó... Jéssica, da guaiaca modeladora, ó. A presença do Samuel tá perfumando se esconder a barriga. Peraí, deixa eu colocar aí nele aqui, peraí. Vamos ver. Fica quietinho aqui, deixa eu ver. Tá sentindo a... Já apertando? Colocou a guaiaca aí, já? Esse também que eu coloco. Esse também que eu coloco. Eu queria ver se ele tava sentindo já o aperto ali, não sentiu? É aí. Sentiu o aperto, Samuel? Mas o que que não precisa? Isso aqui é uma cinta liga, meu. O que é isso? É que ele já é magrinho, né? Não precisa da guaiaca modeladora. Só não tem um igual aquele do Baitaca aqui pra gente oferecer pro nosso convidado hoje? Olha... Mas isso aqui tu estica aqui, ó. Depois dessa, gente. Ele fica com a barriga negativa, né? A minha barriga é negativa. Ela se nega a ficar definida, né? Mas eu uso isso aqui, fica bom, fica bom. Ó, segue o Léo, o gauchão de apartamento lá nas redes sociais. Tem toda a agenda dele, show nesse final de semana, show no próximo. E os seus produtinhos, será que ele vem disso? Hoje tem show, hoje tem show. E eu vou apresentar lá pro pessoal de Canoas aqui, ó. Olha o que é isso, gente. É a bota com quatro molas aqui, ó. Mas o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é boa pro Bagual dançar chula, Samuel. Que o cara bota essa bota aqui, ó. Mas que vergonha. Ninguém merece. Pra subir e montar no cavalo também, ó. Dá um pulinho já, pá. Dá um impulso com a bota na que choque. Que barra, verdade. Ô, Léo, obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Pela vergonha. Hoje de noite, nove da noite, Canoas, no Colégio Maria Auxiliadora. E sábado que vem, sexta-feira que vem, no Teatro do Sesc, em Gravataí. Aê! Tem o Insta lá. Arroba Léo Gauchão de Apartamento. Léo Gauchão de Apartamento. Ah, eu falei isso. Tem um minuto ainda. Porque eu queria ver a pesquisa que eu te falei quem é que fez. Fala aí, fala aí. Vou ver. Ganhou. As pessoas que não fazem churrasco na Airfryer, eu já vi. Tu, agora? Toma. Toma, né? Obrigado. Temos aqui também o cantor Ulisses, né, Samuca? Vai ter um Instagram aí, Ulisses. Arroba cantor Andenai Ulisses, com dois L e Y. Segue lá. Arroba cantor Andenai Ulisses. Com dois L's. Dois L's. Dois L's. Pessoal, shows, contratação, tudo lá também. Chama ali pelo direct, a gente troca uma ideia lá. Deixa eu mandar um abração pra todo o pessoal da produtora Projeto Carinhoso. A Lu, a Jabelinha, o Neri, também o Fernando, o Marcelinho Tamborim e o Momozinho, tá certo? Aê! Tem um monte de gente que... Nosso abraço também pra todos eles. É. Pessoal que me marcou ali, tem muita gente. Um abraço pra vocês que me deram a moralzinha ali. Marcaram no Instagram, chamaram no WhatsApp. Que legal. E aí depois a gente responde pra todo mundo. Obrigado por você. Vamos terminar com música do programa? A gente se agradece. Vamos nessa. Então, por favor. Obrigado por ter vindo, viu? Pode ser um sucesso. Pode ser um sucesso. Pode ser um sucesso. Só tocou sucesso até agora. Vamos embora. O nome dela é Jéssica, então? Vamos balançar a gente assim, então. Valeu, Lise. Valeu, Jéssica. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Valeu, Samuca. Valeu, Samuca. Valeu, Samuca. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar Se é essa noite eu te ligar Não me atender Se é acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo